A Yumi deixou aqui no YouTube uma pergunta a respeito da TPM, tensão pré-menstrual. Daniel, sofro de TPM. O que eu posso tomar? Daniel, o que é bom pra dar de cabeça? Daniel, o que é bom pra dar de cabeça? Daniel, o que é bom pra dar de cabeça? Daniel, o que é bom pra dar de cabeça? Daniel, eu tenho impotência. O que eu faço? Daniel, o que eu faço? O que eu faço? Daniel responde. A TPM, ela acontece na mulher por um desequilíbrio hormonal. Esse desequilíbrio hormonal causa estresse, causa ansiedade, causa nervosismo, insônia, causa vários sintomas. E que em algumas mulheres pode ser muito exacerbado. Algumas mulheres chegam a bater no marido, no companheiro, quebram as coisas dentro de casa por causa da TPM. Outras entram em depressão e choram absurdamente, nem sabem por que estão chorando. É desequilíbrio hormonal e afeta o emocional muito intensamente. Mas a gente consegue controlar isso. Duas plantas que eu vou indicar pra vocês aqui, que eu acho que tem um resultado incrível no caso desse estresse da TPM, dessa ansiedade da TPM, é o mulungu. E o mulungu é uma planta muito comum de uso na fitoterapia tradicional no Brasil. É a casca da árvore do mulungu. Ela é um ansiolítico relaxante muscular e também ajuda nas cólicas, nesse caso. E junto com ele é colônia. A colônia é uma flor de jardim muito comum. Então, junto, mulungu e colônia, eles são um potencial ansiolítico, calmante, relaxante, facilitador do sono. Quem usa mulungu com colônia, gente, não troca por nada nesse mundo. Porque é sensacional. E aí o segredo é o seguinte, gente, você já sabe que sofre de TPM, você já sabe que tem cólica, você já sabe que tem uma menstruação difícil. Por que você vai esperar chegar o dia da sua menstruação pra você sentir tudo isso e aí depois começar a usar as plantas? Não. Se você sabe que você vai menstruar daqui a 10 dias, daqui a 7 dias, então já começa a tomar o seu chazinho. Vamos lá. Você tem inflamações no útero. Inflamações no útero. Então, acontecem inflamações no útero. Vou contar uma história pra vocês. Quando eu comecei a trabalhar com plantas medicinais, eu me apaixonei pelas plantas. E naquela época, uma amiga apareceu pra mim e falou assim, Oh, Daniel, eu estou com feridas no colo do útero. E o médico disse que eu vou ter que cauterizar. E já é a terceira vez. E eu não quero cauterizar mais porque me incomoda muito aquilo, é horrível e tal. Então, eu fui atrás das plantas medicinais e encontrei alternativas pra ela. Passei pra ela essas plantas e ela tomou pelo período de mais ou menos 10 dias ela tomou. Chegou no médico, ele reavaliou e não tinham mais feridas no colo do útero. Ou seja, a inflamação do útero, isso aí tudo sanou. Aposte nessas plantas que eu vou falar pra você agora, porque elas são muito boas mesmo. Você pode utilizar o quitoco, toco anti-inflamatório pro útero, a erva de São João e você vai pegar a erva baleeira. Porque a erva baleeira é um anti-inflamatório pra tudo no organismo. Então, invista nessas plantas. Quitoco, erva de São João e erva baleeira. Tudo junto, 3 xícaras de chá ao dia, de 7 a 10 dias de tratamento e o resultado é muito bom, sabe? Tem uma eficiência muito boa em tratar inflamações do útero, inclusive feridas no colo do útero, tá? Se você não é inscrito no canal, curte, se inscreve no canal, toca o sininho pra receber a notificação e se cada pessoa que tá aqui agora compartilhar essa live com 5 pessoas, nós vamos ajudar a transformar e melhorar a vida de muitas mulheres e homens também, tá? Porque é uma mulher mais feliz, bem cuidada, sem dor, é uma esposa melhor, é uma mãe melhor, é uma filha melhor, é uma amiga melhor, é uma colega de trabalho melhor e assim o mundo fica melhor, ok? Então, se cuidem, beijão, amo vocês!